Tá achando que o financiamento estudantil acabou? Nada disso. Tenho boas notícias. Chegou o PEP, o parcelamento estudantil privado na Anhanguera. Você paga até 70% do seu curso só depois de formado e sem juros. Ah, e não precisa de Enem. É o único parcelamento pré-aprovado direto com a faculdade. Prova 21 de maio. Inscreva-se já. O PEP é o parcelamento estudantil que faltava. Vem, a gente faz da certa. Vem, a gente faz da certa.